Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um voo aqui no canal ps.drone, mais um voo da nossa série PS Nacatinga e hoje eu começo com essa imagem ao fundo, uma loja de artesanato, é isso aí, estou na cidade de Manuel Vitorino, cidade de Manuel Vitorino, interior da Bahia, inclusive fica na região da Caatinga, tá pessoal? Já vou saindo de zoom out aqui, vou ser curtindo esse cenário bacana ao fundo, já agradecendo ao pessoal da loja de artesanato aqui, nos atenderam muito bem e vamos saindo para fazer um tour aqui pela cidade de Manuel Vitorino, na região sudoeste da Bahia. Bacana demais, hein? Como eu falei, Manuel Vitorino também é Caatinga, aí está a BR-116, abrindo aqui a imagem, sentido Vitória da Conquista, voltando aqui, sentido Salvador. E aí abrindo aí você já vê aí a cidade de Manuel Vitorino aqui na Bahia. Já vou fazendo aquele pedido que é sempre importante para o nosso canal, você que acompanha sempre os nossos vídeos, acompanha sempre os nossos voos. Se ainda não se inscreveu no canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho de notificações, assim você será notificado sempre que postarmos os conteúdos novos aqui no canal, beleza? Lembrando que o nosso Instagram é arroba ps.broni e você pode nos seguir também por lá. Vamos seguindo em frente por aqui, fazendo um giro aqui pela cidade e você já curtindo essas imagens comigo. Esse voo eu estou fazendo com o nosso drone Firme X8 SE 2020, é um drone da Xiaomi, drone que promete aí cerca de oito quilômetros de distância. Nunca cheguei tão longe, tá pessoal? Nunca cheguei a oito quilômetros com esse drone, mas é um dronezinho que tem aí uma recepção de sinal excelente. Então vamos seguindo. Assim como o GQE, você pode observar aí ao fundo, Manoel Vitorino é uma cidade que tem bastante relevo, tem esses morros aí ao fundo, o que deixa a cidade mais charmosa, né pessoal? Deixa muito bacana. E aí, você é daqui da região, é de Manoel Vitorino? Deixa nos comentários aí, beleza? Inclusive, eu não me recordo ter recebido comentários no canal de pessoas aqui de Manoel Vitorino. Se você é daqui, mora aqui na cidade ou mora em outra cidade, mas conhece a cidade de Manoel Vitorino, já morou aqui, deixa nos comentários aí, vai comentando aí em nossos vídeos, beleza? Se eu tiver uma visualização razoável nesse vídeo, eu vou voltar aqui depois em uma outra oportunidade para contar a história dessa cidade, beleza pessoal? Tá aí então. Quer conhecer um pouco da história de Manoel Vitorino na Bahia? Deixa nos comentários aí, aí vamos estar retornando. Vou seguir um pouco em frente ali para ver, tem aquela represa ali e é sempre bacana pessoal, você chegando em um local que é Caatinga e você vê uma represa, você vê aí um reservatório d'água, é bacana demais. Vamos seguir em frente, vamos dar uma olhada ali? Vamos dar essa olhada e já voltamos pelo outro lado da cidade. É isso aí, aí tá gostando do vídeo? Tá bacana? Tá legal? Deixa nos comentários. Vamos lá, vamos seguindo por aqui. Brônia acabou segurando um pouco aqui pessoal, acho que eu estou com limite e acho que estamos com limite de distância, aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É isso aí, se eu não observei as configurações do drone, provavelmente eu estou com a distância limitada. É isso aí, limitada a um quilômetro. Cheguei a um quilômetro e aí o drone já, já pediu para retornar. Deixa eu mudei aqui a configuração. Na verdade ele não pede para retornar, ele simplesmente para no ar. Ele bloqueia aí o o percurso e aí você não consegue mandar mais para frente. Estava com apenas um quilômetro e eu atingi essa distância. Agora eu estou com mil e chegando a mil e cem metros. Aí sim, vamos chegar até essa represa, dar uma observada. E aí pessoal, a região da Caatinga, é isso aí, essa época do ano seca tudo e como você pode observar aí ao fundo, é tudo bastante seco. Porém, assim que passa essa época aí, chega a época da chuva. Pouco tempo depois, já está tudo verde outra vez. Vamos fazendo essa aproximação aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui. Na verdade ele chega aqui só para ver, dá uma curiada aqui nesse reservatório. E aí vamos baixar um pouco mais, tentar baixar um pouco. Não sei como é que vai ficar o sinal aqui. Porque o local que eu estou, estou bem, é, é, o local que eu estou um pouco baixo. Talvez ele vai ter aí uma perda de sinal. Mas vamos baixando aqui. Quando começar a perder o sinal, o sinal já ficou meio amarelado aqui. Um abraço especial ao meu amigo Alan Navarro, o canal Navarro Rob Drones. Ele que tem um dronezinho igual a esse, que ele faz voos espetacular com firme firme X8 SE 2020. Igualzinho a esse que eu estou voando. É isso aí. Esse é mais um vídeo da nossa série PS Nacatinga. Hoje visitando a cidade de Manuel Vitorino, na região sudoeste da Bahia. Vamos abrindo aqui. Temos um campo, aparentemente um campo só site aqui embaixo. Lá na frente, temos um campo maior. Inclusive, pessoal, tem um jogador de futebol que foi destaque aí no cenário nacional e jogou até fora do Brasil, que é daqui de Manuel Vitorino. É o jogador Val Baiano. É, ele jogou aqui no Brasil. me lembro que ele jogou no Barueri, assim que retornou do exterior. Na verdade, quando eu conheci Val Baiano como jogador de futebol, ele já estava no exterior. Aí voltou. Voltando para o Brasil, ele jogou no Barueri, foi destaque no Barueri. Inclusive, ele foi, se não me engano, pessoal, ele foi artilheiro do campeonato brasileiro. É, não me lembro o ano. Vou procurar essa informação e deixo aí na hora da edição do vídeo. Se não me engano, ele foi artilheiro do campeonato brasileiro jogando pelo Barueri, o que o levou ao time do Flamengo. Chegou a jogar no time do Flamengo por um curto período, mas jogou no time do Flamengo, o Val Baiano, que é aqui de Manuel Vitorino, na Bahia. Vamos fazendo esse giro aqui. E aí você curtindo comigo essas imagens bacanas aqui da cidade de Manuel Vitorino. Hoje de copiloto está o Gustavo. está comigo nessa viagem, mais uma viagem aí na nossa série PS na Caatinga, nossa saga pela Caatinga que continua. E pense numa série, pessoal, que eu estou gravando e já estou com saudade, porque logo, logo vai estar terminando, vamos estar iniciando aí uma outra série. Inclusive, fiquem ligados aí no nosso Instagram, que logo, logo eu vou estar abrindo uma enquete no Instagram, para você, você que vai decidir aí qual será o tema da nossa próxima série, tá bom? Eu vou estar deixando aí no Instagram para você estar decidindo, vou deixar aí umas duas opções para você estar decidindo qual será o tema da nossa próxima série aqui no canal PS.Drone. Por enquanto, você vai ficando com a série PS na Caatinga, fazendo esse giro bacana aqui na cidade de Manuel Vitorino, na Bahia. Cidade de Manuel Vitorino, que fica aproximadamente 380 quilômetros da capital, Salvador. E como eu falei no início do vídeo, cerca de 27 quilômetros de Chequeia, a cidade do PS. É isso aí. Vamos concluindo esse giro já para voltar a fazer o nosso pouso. Sempre agradecendo a todos vocês que têm nos apoiado no canal, você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. Às vezes, quando eu faço voo assim em cidade, o pessoal fala assim, PS, não, você não filmou a cidade inteira. É quase que impossível em um voo de drone você conseguir pegar a cidade inteira. Mas vamos fazendo esse giro aqui exatamente para você ver. Vamos descer um pouco aqui para ver esse campo. Vamos fazendo esse giro exatamente para você ver aí mais ou menos o tamanho da cidade de Manuel Vitorino na Bahia. Bastante barulho aí, pessoal. Não sei se... Opa, eu acabei perdendo o sinal um pouco. Desci demais, perdi um pouco aqui o sinal. É isso aí. Vamos voltando aqui para fazer o nosso pouso. Sempre agradecendo a todos que têm nos apoiado no canal, você que tem curtido, compartilhado os nossos vídeos. E aí, Manoel Vitorino, pessoal, inclusive, tem bastante artesanato. Eu saí de uma loja de artesanato aí e todas essas casas que você vê aí, as margens da rodovia, ou pelo menos a grande maioria, são lojas de artesanato. Vamos descendo aqui, fazer um fake aqui para você estar observando. São lojas de artesanato. E aí, chegando aqui, passando aqui, Manoel Vitorino, para aqui onde eu estou. Procura aqui o atendimento nota 10. Pessoal aqui, o atendimento nota 10. Você vai passar aqui, vai estar comprando aí seus artesanatos. Eles têm várias opções, uma infinidade de opções de artesanatos que você pode conferir ao passar por aqui, tá certo? Está trafegando na BR-116? Passou em Manoel Vitorino? Chegue aqui na loja do meu amigo, para você estar comprando aí os seus artesanatos, beleza? Vamos descendo aqui, já alinhando aqui com a BR, para fazer o nosso pouso e seguimos com a nossa saga ou com a nossa série PS Nacatinga. É isso aí. Agradecendo a todos vocês que ficaram comigo até aqui, você que tem curtido e compartilhado os nossos vídeos. Esse foi o nosso voo de hoje. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz e até o próximo voo. Tchau! A gente se fala! Tchau! 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 Tchau!